Música Começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Hoje é o último dia de inscrições para a prova de seleção do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CITISME. São oferecidos cursos técnicos integrados ao ensino médio, destinados a candidatos que tenham concluído ou terminado o ensino fundamental e os cursos técnicos subsequentes, para candidatos que já tenham ou estão concluindo o ensino médio. São 314 vagas e as inscrições podem ser feitas no site www.fsm.br.copes. O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 e a prova acontece no dia 21 de dezembro. Na última segunda-feira, o Teatro Caixa Preta foi espaço para a cerimônia de posse da nova direção do Centro de Artes e Letras da UFSM. A repórter Rafaela Contelli acompanhou a solenidade. Com uma direção já consolidada, o CAL reconduziu ao cargo de diretor o professor Pedro Brum Santos, seguido pelo vice-diretor Cláudio Antônio Esteves. E para o novo mandato, os professores já visam novos projetos e melhorias. A primeira gestão é muito do aprendizado. Eu acho que a questão fundamental é utilizar as boas iniciativas. Eu considero que a realização de fóruns temáticos, que são abertos ao conjunto da comunidade, e no interior desses fóruns se fazem discussões as mais importantes, para levantar dali sugestões de trabalho, da nossa inserção na comunidade da universidade, da instituição, a nossa inserção na comunidade externa de Santa Maria. E isso é muito importante. O que eu espero é a gente poder melhorar um pouco, primeiro, o nosso ambiente de convivência, o espaço para ensino, o espaço para extensão, o espaço para pesquisa. Mas para isso a gente perceba que a gente precisa de uma união de cada uma das áreas. A primeira coisa que eu gostaria é conseguir juntar cada um dos grupos, e a gente poder, os professores, os técnicos administrativos, os estudantes, para a gente poder pensar uma coisa só para todo mundo. O espaço físico é outra preocupação da nova gestão, que já com novas ideias, ressalta a importância de atender as demandas de todos os cursos do centro. Em termos de edificações, o andamento do prédio para a área de letras, a área de música já está alocada em parte em um novo prédio, mas ainda falta pelo menos uma edificação para completar a mudança da música, para um prédio próprio, moderno, adaptado às necessidades da música, e está também em construção um prédio da área de dança, que vai, além do curso de dança propriamente, da graduação, futuramente também locar as atividades do curso de pós-graduação, que a gente está chamando assim de Artes da Sena. A gente poder entender o espaço de Silveira Martins, que é o espaço da universidade, que a universidade está deixando lá por algum motivo, e que nós teríamos a chance de ocupar, o que a gente poderia fazer, quais seriam as nossas ideias, as nossas demandas, e como a gente poderia desenvolver isso. O prédio 40 do campus da Universidade Federal de Santa Maria, onde está localizado o CAL, Centro de Artes e Letras, que tem mais de 50 anos de história, e é conhecido por suas diversas apresentações artísticas, conta com oito cursos de graduação e pós-graduação, e mostra a preocupação dos docentes e discentes em relação à nova gestão. A gente espera conseguir uma melhoria de espaço físico, infraestrutura, e também uma abertura maior do Centro de Artes e Letras para a comunidade de Santa Maria, e um diálogo maior dos discentes nos espaços de representação da universidade. Nós ali do curso de dança, nós estamos bastante animados, porque essa gestão tem nos dado muito apoio, o curso é muito novo, surgiu no ano passado, e essa gestão tem se demonstrado uma grande parceira para suprir as nossas necessidades e as demandas, que são muitas. As autoridades também se fizeram presente para prestigiar o momento, como o reitor Paulo Burman, que mostrou boas expectativas em relação ao mandato. O professor Pedro e o professor Cláudio reúne em todas as condições para conduzir esse centro ao melhor caminho que ele possa ter diante dos novos desafios que se põem. O segundo mandato é a renovação de compromissos, e a busca de soluções para aquilo que efetivamente ainda não teve, a solução adequada, e para as novas demandas que irão surgir. A cerimônia também contou com apresentações artísticas dos cursos de graduação e um momento de confraternização entre toda a comunidade do centro. Na tarde de ontem, aconteceu a abertura da 39ª edição da Semana Acadêmica de Comunicação Social. O evento ocorreu no Salão Emembuí, do prédio da Reitoria, e reuniu professores, alunos, coordenadores de curso, e o diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas. O professor Murilo Ramos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, ministrou uma palestra sobre democratização da mídia. A Semana Acadêmica segue até sexta-feira, com várias palestras e oficinas. Durante a JAI, Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, saiu do campus e foi até o centro da cidade para divulgar seu trabalho. A equipe da TV Campus esteve por lá. O PIBID são projetos educacionais voltados à iniciação à docência. A proposta é inserir o aluno licenciando nas escolas para trabalhar de forma conjunta com professores que atuam como supervisores. Para nós tem sido muito útil. Eu tenho hoje sete bolsistas, então eles estão proporcionando quatro oficinas com abordagens diferentes das abordagens que eu faço em sala de aula no Ensino da História. Então permite que a gurizada se divirta bastante, pegue conceitos que eles às vezes não conseguem pegar na aula tradicional e esteja mais um tempo com a gente também na escola. Algumas oficinas são no mesmo turno e algumas oficinas são em turno inverso. Então a gente começa o processo de atividade integral dentro da escola por meio do PIBID. Não é esse o grande objetivo, mas isso já permite o maior tempo do aluno dentro de sala de aula. Durante a semana, diversos cursos vão trazer a amostra de seus trabalhos para a Praça Saldanha Marinho como uma forma de aproximar o PIBID da comunidade de Santa Maria. Convidamos as secretarias de educação, a CREA e a Secretaria Municipal e estamos divulgando o trabalho feito, o trabalho que está sendo feito. Esse trabalho todo envolve bolsa de estudantes, bolsa de professores, supervisores também. Então a gente está fazendo uma divulgação do trabalho junto à comunidade. A tarde da terça-feira foi contemplada pelas disciplinas de História e Ciências. O programa permite que os alunos façam parcerias para a construção dos trabalhos. Essa maquete consiste num navio negreiro, que era o tipo de navio que transportavam os escravos da costa da África até o Brasil. Ela foi produzida por uma menina do curso de arquitetura e urbanismo, em parceria com o NEP, Núcleo de Patrimônio e Memória. E a gente utiliza ela muito em sala de aula porque, quando se fala de escravidão, falar sobre esse assunto para os alunos, sem mostrar alguma coisa mais concreta para eles, fica muito difícil, fica muito no nível da abstração. Então a gente tenta, por meio da maquete, trazer isso mais para o mundo real, para o palpável. Para mostrar para elas fica muito mais fácil. Mostrar, por exemplo, que as primeiras eras geológicas tinham só apenas dinossauros. E é com o passar de milhões de anos que começou com os primeiros mamíferos e depois os primeiros hominídeos. Falando isso, na linguagem acadêmica é muito difícil, mas mostrando para elas fica muito mais fácil. Então ajuda a vida do professor, de nós que estamos inseridos no PIBID, e ajuda a vida do aluno para ele poder entender melhor. A amostra dos trabalhos na praça vai até sexta-feira, com o término da jornada acadêmica integrada. Durante toda a semana acontece no Centro de Tecnologia da UFSM o curso de capacitação em procedimento administrativo disciplinar. A atividade é destinada a professores técnico-administrativos em educação e gestores da UFSM. O curso de 40 horas é ministrado pelo policial federal e instrutor da Escola Superior de Administração Fazendária Rodrigo Costa Rodrigues. O objetivo é qualificar o trabalho dos servidores e promover o desenvolvimento de técnicas saudáveis no serviço público prestado na instituição. O evento tem o apoio do Gabinete do Reitor e do Centro de Tecnologia. Você conhece o Museu das Missões? Ele fica na cidade de Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul, e foi criado com a finalidade de reunir e conservar as obras de arte e de valor histórico relacionadas com os sete povos das missões. Você vai conhecer um pouco da história desse museu no DOC Nacional desta quarta-feira. Bem-vindo ao Museu das Missões. O Museu das Missões foi projetado pelo arquiteto Lúcio Costa, o mesmo arquiteto que projetou a cidade de Brasília. Ele, em 1937, vem fazer o reconhecimento do patrimônio da região a serviço do então Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e idealiza esse museu com as peças que estavam soltas na região. Lúcio Costa faz um relatório detalhado do patrimônio da região. Assim que identifica as peças, idealiza o museu, ao qual dá o nome de Museu Abrigo. O DOC Nacional vai ao ar logo mais, às 9h30 da noite. E por hoje é só. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!